E a gente vai falar sobre a síndrome de Hashimoto, esse problema de saúde que tem relação direta com o metabolismo. Para entender mais sobre o assunto, estamos recebendo o médico endocrinologista André Gonçalves no nosso quadro Saúde e Vida. Já estamos aqui com o Dr. André. Seja bem-vindo ao Pode Entrar. E a gente sabe que a vida é corrida, mas para dedicar um pouco do seu tempo para trazer esses esclarecimentos para a população é muito importante. Então, primeiramente, para quem ainda não sabe, o que é a síndrome de Hashimoto? Bom, primeiro, obrigado mesmo pelo convite. É sempre interessante falar sobre esse assunto, que é realmente um assunto palpitante. A maioria das pessoas tem curiosidade a respeito. Bom, a síndrome de Hashimoto, na verdade, é uma doença na tireoide, não é uma doença autoimune, em que você tem anticorpos contra a tireoide. Então, esses anticorpos vão, com o tempo, gerando uma destruição da tireoide. Então, ela vai diminuindo a sua produção, até o momento que ela para de funcionar. Então, quem tem a chamada tireoidite de Hashimoto, ou síndrome de Hashimoto, tem um risco maior de hipotireoidismo. A tireoide parar de funcionar com o passar dos anos. E aí vem, assim, através de sintomas que a gente pode perceber. Queda de cabelo, da unha, ganho de peso ou perda de peso, dependendo, né? Sim. Como ele afeta o metabolismo como um todo, a gente consegue ver o metabolismo onde ele é mais acelerado. Então, é mais na pele, no cabelo, nas unhas. Isso realmente muda. O cabelo fica mais frágil, mais quebradiço. Unhas frágeis, tende a ter mais queda de cabelo, pele ressecada. Isso acaba realmente acontecendo nesses pacientes, quanto pior está o funcionamento da tireoide. A gente está vendo até a imagem. O grande peso também pode acontecer. É, olha aí essa imagem, né? Que é justamente do que ele está falando. Sim. Existe alguma alteração também nessa região que pode ser visível a olho nu? Às vezes você vê a tireoide aumentando de tamanho. Quando ela está muito inflamada, ela aumenta um pouco. É mais para quem tem experiência com isso. A maioria das pessoas não consegue perceber, não. É, e olha, a gente vai falar agora também sobre alimentação. Se existem alimentos que podem ajudar no controle desta síndrome? Na verdade, não. Existe muito esse mito que, ah, eu tenho Hashimoto, então eu preciso fazer uma dieta específica, rica em selênio, rica em iodo. Na prática, não faz muita diferença. Se é uma doença autoimune, essa destruição vai acontecer em maior ou menor grau, dependendo da intensidade da doença. Dieta específica para isso não faz diferença. E quais são os sintomas que podem surgir quando existe a suspeita, além dos já destacados, né? Se existe alguma outra forma que a gente pode estar identificando? Na verdade, a gente acaba fazendo diagnóstico em exames de rotina. Então, é um exame que é bem frequente na população, os médicos em geral pedem, que é a dosagem do próprio hormônio da tireoide. Os anticorpos da tireoide, que é um anticorpo anti-TPO ou anticorpo anti-tiroglobulina, quando eles estão altos, confirmam a síndrome de Hashimoto. Mas se o paciente tem hormônios da tireoide normais, não adianta ficar procurando esses anticorpos, a não ser que você tenha uma suspeita, como essa de queda de cabelo, unhas frágeis, alteração de peso. Mulheres planejando engravidar costumam fazer esse tipo de avaliação também. Mas o alerta mesmo é quando os hormônios da tireoide começam a alterar. Esse é o momento que a gente precisa tratar. Como a maioria das pessoas faz isso em exames de rotina, a gente acaba diagnosticando cedo. É, a gente tem participação dos nossos telespectadores, vamos lá para a primeira dúvida, né? Inclusive, eu ia perguntar sobre a questão genética, né? Se isso influencia também. Ah, meu pai já teve, minha mãe, isso também influencia? É bem mais frequente em quem tem... Principalmente em mulheres. Principalmente quando tem uma história na mãe, na avó, acaba sendo mais comum. O Pedro Gomes, do bairro Cristo Rei, pergunta... Boa tarde, Linda. Queria saber como é feita a alimentação de quem possui a síndrome de Hashimoto, se tem alguma restrição. Ele até falou agora há pouco, Pedro, que é mito, né? É, pode comer de tudo. Se for por isso, pode comer de tudo. Pode comer de tudo. Vamos agora para a próxima participação aí, da nossa telespectadora, Diana Fonseca, do bairro Matadouro. Boa tarde, Mônica. Gostaria de saber como fica a relação de quem já possui diabetes com o diagnóstico de Hashimoto. Eu tenho diabetes e queria saber. É bem mais comum. Os pacientes com diabetes costumam ter hipotireoidismo e a principal causa é Hashimoto mesmo. Então, todo paciente com diabetes, que tem história na família de diabetes, acaba fazendo esse tipo de investigação também. Doutor, precisa chegar a algum nível de, a ponto de fazer uma cirurgia? Porque eu tenho pessoas na minha família que já fizeram cirurgias da questão da tireoide, né? Mas assim, com a síndrome de Hashimoto, chega algum momento na vida, quem possui, precisa fazer uma cirurgia? Não, na prática não. A cirurgia é mais para nódulos da tireoide, para câncer, né? Hashimoto, normalmente a tireoide atrofia. Ela diminui de tamanho, ela tende a sumir. Então, a cirurgia não faz diferença nesses casos. Não vai fazer diferença. Temos mais uma participação, olha só, sobre a síndrome de Hashimoto, com o doutor André Gonçalves. A Suzana Ribeiro, do bairro Porto Alegre. Oi, maravilhosa. Queria saber se quem possui obesidade pode influenciar no diagnóstico para a síndrome de Hashimoto. Um beijo. Obrigada, querida. Vale a pena investigar, porque realmente uma alteração dos hormônios da tireoide pode interferir no ganho de peso. Embora ninguém ganhe peso só por isso, ele pode realmente interferir. Então, todo paciente com obesidade, com dificuldade para perder peso, vale a pena investigar. É isso aí. Queremos agradecer a participação. Ainda tem mais uma? Olha aí, vamos para mais uma participação. Eu ia também perguntar justamente sobre isso, porque muitas pessoas tentam até, de certa forma, emagrecer. Vai para um remédio, vai para uma academia, faz realmente uma alimentação saudável, mas não consegue emagrecer. Então, é válido que, através de um endócrino, sejam solicitados a exames para fazer aquele check-up geral. Acho que o pontapé inicial de tudo parte daí, né, doutor? É, agora é importante, com certeza, agora é importante lembrar que a tireoide sozinha não é a causa de ganho de peso. Então, se você está ganhando peso, não está conseguindo perder, talvez valha a pena rever o que você está fazendo para perder. Não é só dizer que, ah, eu tenho um problema na tireoide, eu não vou perder peso nunca. Isso não acontece. Tratando adequadamente qualquer doença na tireoide, você tem vida rigorosamente normal. Então, vamos para a última participação, que a gente mostrou agora há pouco, né, dos nossos telespectadores. Vamos ver quem está aí com a gente. Acabou? Pronto. Então, é isso. Doutor, queremos agradecer, né, e enfatizar mais uma vez que dá para conviver, então, né, assim, e os cuidados essenciais que já foram aqui especificados, né? Sim, é isso mesmo. É uma doença que é importante, precisa ser avaliada, mas que não é nem um bicho de sete cabeças, é fácil de tratar. Qualquer médico pode acompanhar isso tranquilamente. É isso aí. Então, queremos agradecer a sua participação, sucesso, e para mais contatos, você confere aí nas nossas redes sociais, deixaremos também no nosso canal no YouTube a entrevista completa com o doutor. No Instagram dele, vale a pena você conferir, que tem muitos esclarecimentos, né? Convide as pessoas para ali seguirem, quem ainda não segue, né? Sim. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, sobre qualquer assunto relacionado à endocrinologia, é só procurar André Gonçalves Endócrino. Estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. É isso aí. Esse foi o nosso quadro Saúde e Vida.